Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal e o Marquinhos tá estreando, velho Estreando aqui o Sasuke, Naruto, Sharingan, Marquinhos, né? E pra quem não sabe, eu comecei a assistir Naruto, acho que por causa do Sasuke, velho Porque o Sasuke é muito brabo O Sharingan, né galera, eu tô falando sobre o clássico, tá? Sobre o clássico, porque hoje em dia você assiste Boruto, você assiste Naruto Shippuden E você vê que tem vários personagens com o Sharingan, não é mesmo? Então tipo, na época do clássico, era muito mais da hora Na hora que o Itachi chegou na Vila da Folha com o Kizami, meu amigo Aquela cena foi épica Foi épica demais Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, rapaziada Mano, antes de tudo, velho, explode o like Explode a inscrição Explode o sininho Você tá ligado, né mano? A gente tá trazendo um som na estreia, velho Então dá essa moral pra gente, meu Dá essa moral pra gente E outra coisa, se puderem, compartilhem também, velho É isso aí, mano Tamo rumo a 100k de inscritos Bora lá que eu tô curioso Porque a gente já conhece o Marquinhos A gente sabe a vibe do Marquinhos E o cara solta uns sons, cara Que acabam me surpreendendo, velho Eu gosto demais de trazer o Marquinhos aqui no canal, né? E bora conhecer, né, velho? Porque o Sasuke Hoje em dia ele tá meio fraco Porque ele perdeu o Rinnegan, né? Mas mesmo assim, o cara é desenrolado O cara é desenrolado, né, velho? Bom, toda estreia a gente tem que esperar um pouquinho, né, rapaziada? Mas não vai matar Não mata, né? Se esperar um pouquinho Então espera um pouquinho junto com a gente aí, velho Aliás, deixa eu aproveitar e dar o like aqui também Exibir o chat Deixa eu só mandar um salve aqui pro pessoal do chat do Marquinhos também Pessoal não me conhece Mas um dia Todos vão me conhecer É isso aí, tá ligado Tá ligado, né, rapaziada? Deixa eu mandar um salve aqui, ó Salve aí Tô fazendo O react na estreia Aqui, ó Mandar um salve, né? Esperar, rapaziada Nossa, mano Opa Oito Sete Seis Ahn Eu vou gritar aqui, velho Bora, bora, bora Agora eu vou aumentar um pouquinho o som aqui, né, rapaziada Eu estou sozinho Então eu posso carregar esse ódio sozinho A partir de hoje, Hebe não existe mais Nossa, que vibe, velho Agora nós chamamos Taka Por tudo que fizeram Por tudo que fizeram Nós vamos destruir Se conta, vem se cair A pessoa que mais amei Foi a mesma que traiu E o que me restou Somente esvaziou Logo o tempo Eu vou estimar A cruz a respeito Eu abandono E agora só eu vou fazer Cara, eu tô todo arrepiado, velho Eu sei que não dá Com a sensação mais dura Tá aclamada O que vai me entender Pois não tem de ninguém Porque eu quero Ser mais forte Pra poder matar um certo alguém Junto com o meu clomeu Vá-tear em mão Eu penso em esquecer Eu não posso ser uma criança Pra ver uma manhã e manter a bênção Perder o do ódio Se corrompe na vingança Protígio em combate Mas nada disso ainda basta Minha vida muda Pra parecer de uma marca Vejo que cada lação Você não pensa ou me atrasa Palavra de reconecte De ódio ainda me falta Refém da minha Maldição Se manifesta Como a monstruosa transformação Brincar de ninja eu cansei Então nargo tu me deixe Me escuro me abandonar Olhos de sangue Mano, sensacional Marquinhos Cara, arrepiante velho O vermelho no meu olhar Então vocês irão me buscar As questões de cortar os vínculos entre a gente Um laço fraterno de raiva É o que me move Viciando pela sua morte Esse ódio é presente Posso te matar no momento Sem hesitar Nossa, eu comeci no estipulho aí velho Muito da hora Nossa Nossa Toma, mano Gaze YouTube Gaze YouTube Toma Ai, a morte do Tati, velho Minha vingança Minha vingança finalmente O maço de mim sob a chuva Não, esse é o finalinha Ónios derramam sangue Com a sua despedida Consumindo e agonia Consegui quem diria Mas quem mais odiei Foi a pessoa que mais me amou nessa vida Subvertendo tudo o que acreditei De ver um herói Aquele que ama a ti Meu ideal Alcançarei mesmo que eu morro Sei o que fizer Então agora eu vou Restruir Konoa Puta vida, velho Nossa, arrepia filha, arrepia Com esse ódio só Criei meu caminho Só visando o fim Mas eu fui amado Lutaram por mim Mesmo que esse mundo não seja um sonhado Eu Pai o que é pra mim Vingança tem nome Minha me faz voltar atrás Os ossos não voltam mais Dos meus olhos xaringá Dos os gritos do meu glá Conto e vingança Maldição não consa Consa Eita Deixa eu ficar... É, não vai ter... Acho que... É... Teve um som, rapaziada Que eu trouxe da Cruella, né? Eu acabei fechando o som Antes De acabar, né? Acabei perdendo a parte final, né? Então Esse aqui não teve parte final Cara Muito top Tá? Muito top Sasuke É muito brabo O cara é muito forte O cara passou... Mano A infância do cara foi Ridiculamente difícil Cê é louco Ridiculamente difícil, velho Mano O Itachi O Itachi Só Que despertou um ódio enorme no Sasuke Só que o Itachi Era a pessoa que mais amava o Sasuke, velho Mais amava o Sasuke Entendeu? Isso é de cortar o coração É... Acho que foi o Danzo que tinha pedido pra ele Assassinar o clã dele Ou se não era o... O terceiro Hokage, né? Eu não lembro direito agora, galera Porque, ó... Assistindo Naruto Shippuden Faz muito tempo Faz muito tempo Mas, enfim, velho É... Que o Sasuke ficasse vivo E se eu não me engano Ele também Precisou da ajuda do Tobe Do Obito, né? No caso Velho Cê é louco Cês vê que o cara não teve uma infância Nada fácil, né? E o Sasuke é realmente um guerreiro E outra coisa Mostrou O clássico também, né? Mostrou o clássico e o Shippuden Eu pensei que iria aparecer o Sasuke do Boruto também, né? Porque o Sasuke do Boruto, fi Frio e calculista Top demais Eu falei pra vocês, rapaziada Que o Marquinhos é brabo Cês tão vendo, né, velho? Cês tão vendo Porque eu não minto, né, rapaziada? Eu não minto O cara é brabo Eu falo Eu falo Mas, enfim, rapaziada Top demais Eu espero que vocês tenham gostado E já sabe, né, velho? Explode o like Explode a inscrição Explode o sininho Explode o compartilhamento também, mano Dá essa fortalecida pra nós Aqui tem vídeos todos os dias Vídeos longos Shorts Reacts de anime Série Tá ligado? Na real eu não tô fazendo Reacts de anime Série ainda Então Em breve Cês tá ligado, né? Mas vou ficando por aqui então, rapaziada E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau